Tem uma arqueira bem ali ó, tão vendo? Vou aproveitar que ela tá olhando pro outro lado E vamos pegá-la Aí ó, aí ó, quase Toma, mordi Agora, 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 agora Corri? Ah, galera, foi salva Ela foi salva pelo Pyro Ah, mas vamos pegá-la Eu acho que ela tá por aqui ó Vamos correndo a toda velocidade Vou dar um driblezinho pra cá Eu acho que Eu acho que era aqui Eu tenho quase certeza Caraca, eu tô procurando ela e até agora não encontrei, sério? Pra onde eles foram? Será que voltaram pra base aqui? Não sei Vamos dar a volta pra cá Eu acho que eles devem estar por aqui ainda Mas eu já dei toda uma volta Ali ó, tô vendo Aqui, vamos lá, vamos lá Ó, atrás do carinha, ele nem viu Toma, nossa, passou muito perto Ele tá tentando escapar Aí, toma uma mordida Toma uma mordida Mais uma Agora Ah, bem na hora, galera Que a gente ia pegar o cara Faltou muito pouco Hasta la vista, baby Eu acho que agora tá na hora da gente ensinar esses dinossauros Vamos lá Eu acho que eles vão vir daqui até Vamos ficar observando Opa Já escutei Ali Beleza Alguns tirinhos Vamos derrubar Correu Nossa, me acertaram Corre, corre Atrás da gente Ali Toma Opa 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 Eliminei Beleza Já recarreguei aqui E também já reposicionei ali a minha munição Pegando aquela munição do chão e colocando a nossa arma Acho que eu vi um piteira passando ali Beleza Tá, tem uma carcaça aqui do lado Vamos indo Aquele raptor eu não Olha só Caraca Cadê, 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 cadê Ali Fugiu Não, tá vendo aqui Eliminado Ok Olha o cara aqui Não O raptor conseguiu pegar Nossa, sai, sai, sai Não Caraca, ele pegou o cara ali escondido atrás da árvore Depois pegou a gente Isso foi realmente incrível Ele tem poderes tremendos Eu vou voltar e tentar eliminar o raptor Se ele ainda estiver por ali Ó, foi por aqui, ó Opa, tô ouvindo barulho Toma Aí, galera Caraca E o cara já correu Foi pra cá que eu vi Aqui, ó Nossa Aí, eliminado Muito bom Maravilha Já recarregando Eu vou precisar recuperar a minha vida Só que o problema é que eu não sei aonde tem Eu acho que por aqui, de repente Vamos lá, indiozinho Tô contigo Ó, mais um raptor Beleza Tá, nossa Passou um cerato aqui Ok Toma Não Caraca, eu errei feiamente ainda A granada Já que aparentemente eles estão aparecendo de raptores A gente pode, de repente, né Usar o trapper Eu acho até que uma boa ideia Mas primeiro a gente tem que encontrá-los Tá difícil Passou aquele ceratossauro lá pela gente Mas... Opa Ali, ó Toma Tá fugindo Fugiu, beleza Recarregar Tá, tudo parte do esquema ainda Vamos correr aqui Já vou pegar a minha arminha Pra caso ele aparecer novamente A gente já coloca ele dentro da rede Ó, tô vendo o raptor ali, ó Correu pra lá Tá vindo aqui Toma Pegou? Não pegou Recarrega Tá Ele vai tá bem aqui, ó Quer ver? Se liga Ué Não tá Opa, tirou no soro rex? Não Cerato Tá, acertei na cara dele E agora a gente elimina o meliante Eliminado Ó o raptor aqui Ali, ali, ó Toma, 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 toma Eliminado Ó os dois aqui Muito bom É isso aí, galera Tá vindo mais gente Perfeito Todo o esquadrão tá aqui formado Opa Caraca, o dilo Toma Aí, eliminado Ha Muito bom Pode vir, dinossauros Veio o dilo Veio o cerato Veio o raptor Ó, nosso sniper está mirando pra cá Tentando pegar algum local bom Vamos indo com ela e a galera Beleza Ó, já colocou aqui munição Tá vindo o cerato loucamente Tá vindo pra cá Toma Pegou? Pegou É isso aí Trocamos aqui E Toma essa ceratinho Vai cair com certeza Ali, ó Ó, 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 ó Vai ser eliminado Ué Caraca, veio o raptor agora Corre, corre, corre Aí Já era Eliminado Ah, tá aqui o cerato, ó Foi eliminado também Muito bom Vamos recarregar Aí Chegou o nosso mercenário Se bem que todo mundo aqui é mercenário, né Eu diria soldado Está 18x18 E ali na frente tem outro raptor Já vou jogar daqui Vamos ver se pega Não Mas já vou recarregando, né Claro Olha lá o raptor Tá lá Toma Tá Pegou alguns tirinhos Aqui Tá passando Toma Caiu Caraca, velho Tá bom, né Recarregar Vambora E o pior é que nem fui eu que eliminei o cara Simplesmente ele tropeçou ali Opa Olha só aqui Eliminado Muito bom Caraca, ele estava escondido Aqui passou outro Beleza Já ataquei aqui um foguito Não, não, não Foguinho não, né Míssel Toma, tirei outro Sai, bicho Sai, não Até me enrolei Caraca, me atrapalhei Agora pra falar Sério Dicção foi pro espaço Caraca, agora que eu ouvi Faltam 10 segundos Tá 22x22 Sete Será que vai ser um empate Não, 23 Nossa, 23x23 Mais um agora Acabou Empatou Caraca Nunca tinha visto isso Beleza, né Vamos pro próximo É a tropa dos corredores agora Três Carnotauri e um Cerato Se bem que o outro Carno foi pra lá Bom, vamos correndo aqui, né Pegando velocidade Já acertei Beleza Caraca, todo mundo Eletrochoque Olha só, olha só Toma, acertei Dando assistência já Maravilha Opa, passando no meio da galera Nossa, pisei numa mina Mas não explodiu Ok, né Vamos correndo aqui Beleza Já dei a volta Conseguiram pegar a galera Muito bom Já vou encher a minha vida aqui Aproveitar que eliminaram todos os humanos Muito bom E continuamos a nossa caçada Correndo pra cá Correndo pra lá Já desviando de tudo Aqui, ó Ó, ó, ó Toma Toma Ih Ué Toma Ó, encontrou Corre, corre, corre Caraca, errei tudo, velho Ué Cadê o humano Eu vou dar a volta aqui, ó Ali, ali, ali Toma, peguei Aí, passei Acertei Ih Acertei de novo Caraca, a gente deu muita assistência agora Sério Pelo menos batemos em uns 10 Agora que eu percebi Que tem um Sauropo de gigantesco aqui, ó Ó o tamanho, velho Monstro do Lago Ness E também tem outros ósseos Fóssios Esqueletos Espalhados por tudo Muito sinistro Vamos indo aqui na cautela Tentar pegar alguém desprevenido Nesse furdúncio Agora é loucura, né Antes tínhamos calmaria E agora é loucuragem Acabou de passar um tiro em raspão aqui Quase pegou na gente Outro, velho Olha, tiro, tiro Que briga Que briga Calma Pegando aqui Um local perfeito para caçar Olha só Nossa, se ele tivesse andado Uh, se ele tivesse andado pra trás Eu teria acertado legalzinho nele Ele tá ali ainda Tacando fogo Toma, peguei Aí, ó Ah, não Caraca, que sorte É muito sorte Ah, não Eliminei Olha, vem aqui Eliminado também Olha só Ah, galera Quase Agora foi sorte pra nós, né Porque no meio do fogo A gente eliminou o cara E depois eliminamos os outros Junto da assistência Eita, nossa Mas eu acho que tá na hora do nosso espinossauro dar as caras E já temos a primeira vítima aqui O primeiro devorado E vamos indo Já demos até aquele gritinho básico Vou dar a volta aqui Será que eu consigo pegar alguém aqui nesse meio? Eu acho que sim Ó, aqui, ó Toma Peguei Aí, peguei Mais um Muito bom Agora eu dou a volta aqui Caraca, a gente tá Perdendo Agora que eu vi Acho que eu vou dar um grito de novo daqui a pouco Ah, vou correndo aqui, ó Porque senão eu vou ficar tomando o tiro à toa E não é o que eu quero Beleza, já fugi Vamos só recuperar um pouquinho Ó, tem uma carcaça aqui de alguém Agora eu vou pegar um pouco de comida Opa Ah, não Sniper, qual é? Toma Peguei Beleza Eliminado Tava atirando em mim Ninguém mandou, tá sozinho Agora a gente chega aqui e se alimenta Pronto Recuperando Muito bom 100% ainda Maravilha Vai dar pra voltar pra batalha tranquilo E claro, já vou dar o grito, né? Óbvio Ó, tem alguns que estão me acompanhando aqui Perfeito Vamos seguindo adiante Estamos com a nossa galerinha Nosso grupinho Aí, já foram pra lá e eu vou dar a volta aqui, ó Tentar pegar alguém desprevenido, né? Eu sei que eu sou gigante, mas Vamos no stealth Tentar se camuflar Não com esse brilho, né? Óbvio Aqui, 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 ó Toma Peguei Toma Peguei Aí, consegui Muito bom Vamos correr agora Foge, 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 foge Consegui escapar Ok Vamos passando pra cá E já vou tentar Me alimentar aqui Vamos ver se o cara vai vir Eu acho que ele vai vir aqui, ó Ó, tem alguém seguindo Ou o cara tentou me pegar, velho Vamos lá Come, 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 come Não, 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 não Quase Eu ia pegar o cara que tava saindo na porta O irmão dele Mas olha só isso aqui Eu estava passando, né, perto do alimentador E os caras botaram uma trepe, velho Que isso São muito espertinhos Vamos indo pra cá Tá, tem um ali caído que eu vi Agora vamos passar aqui Ó, tomo Pegou? Pegou Beleza, calma Ué Ó, sendo levada lá Caiu Não, 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 não Toma Pegou Aí Vou morrer Eliminei Ha, ha Caiu, sobreviveu Mas não pra mim Não sobrevive aqui, rapá Toma mais um veneninho Ah, tentei cegá-la Mas não consegui Tá, tá bom Estamos agora De tirar Anossauro Rex Muito bom Caraca Só faltou agora o Acro Vamos correndo aqui E tentar pegar Mais gente Pra essa direção Tô vendo ali uma galera É agora então Correndo aqui, ó Toma Toma Aí Peguei Na passada Ha, ha O cara achou que ia conseguir escapar Mas só que não Vamos correndo aqui, ó Ó, ó Tá Fugiram pra lá Beleza Aqui, aqui, aqui Quase, galera Tá difícil pegar alguém Não Acabei caindo Mas Eu vacilei mesmo Pelo menos a gente conseguiu eliminar um Né Já tá valendo Temos agora 14 segundos pra finalizar Caraca, por pouco a gente não venceu Mas vamos lá, né Vamos tentar aqui Aí, eliminado Beleza Aí, mais algumas mordidas Ah, fui eliminado, velho Ah Mas infelizmente Vamos ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar o seu likezão E, claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até mais e tchau Fui Lembrando que tá tudo aí na descrição Pra ser membro do canal E também No site oficial Russell Player E as nossas camisetas Na loja Tá tudo aí certinho Valeu Tchau Tchau